As mina pira, nuas pira E a galera vai vibrando com sua glock e seu carrão Pira, nuas pira E as meninas vão dançando, descendo até o chão Depois de cinco anos ele sai pra fabriar Tava todo estressado, cheio de CPEA Muito campo na carcaça e prova pra fabriar Agora ele é aspir e ninguém vai segurar Quando ele chega na saca a galera toda para E todo mundo se pergunta quem é esse cara As mina pira, nuas pira E a galera vai vibrando com sua glock e seu carrão Pira, nuas pira E as meninas vão dançando, descendo até o chão Depois de cinco anos saindo pra acelerar Hoje a vida é dele ensana e não tem dó de rasgar É Tomorrowland e a chama pra agitar Blue Label e Chandon pra galera se molhar Quando ele chega na saca a galera toda para E todo mundo se pergunta quem é esse cara As mina pira, nuas pira E a galera vai vibrando com sua glock e seu carrão Pira, nuas pira E as meninas vão dançando, descendo até o chão Qual carro, duas pira, todos sabem na cidade O Velóster, o H30, em alta velocidade Serato, Jet, Elantra, ainda tem o cruzerete Com aspira ninguém pode, com ele ninguém se mete Quando ele chega na saca a galera toda para E todo mundo se pergunta quem é esse cara As mina pira, nuas pira E a galera vai vibrando com sua glock e seu carrão Pira, nuas pira E as meninas vão dançando, descendo até o chão As mina pira, nuas pira E a galera vai vibrando com sua glock e seu carrão Pira, nuas pira E as meninas vão dançando, descendo até o chão As mina pira As mina pira